Olá amigos e amigas que acompanham o canal O Paraíso Eu sou Luiz Carlos, hoje 17 de julho de 2022 Início das celebrações da festa de Senhora Santa Ana Padueira de Santana do Ipanema Neste momento eu estou aqui no parque de exposição Issaías Vieira Rego Daqui a pouco terá início da profissão dos carreiros Condicindo a cidade de Santana do Ipanema Medio Sertão, Alagoas E o canal O Paraíso registrando e mostrando com exclusividades Para os senhores e senhoras que acompanham o canal Veja gente, imagens fantásticas Lindos animais Procissão do carro de boi Já é tradição Na abertura da festa de Senhora Santa Ana Todos os anos tem a procissão do carro de boi Vem carreiros de várias Cidades aqui da nossa região Do meio e alto Sertão Participar desta linda festa Está iniciando hoje E terá seu final no dia 26 de julho Com a procissão de Senhora Santa Ana Percorrendo várias ruas e avenidas Da cidade de Santana do Ipanema E o canal O Paraíso registrando e mostrando com exclusividades Para os senhores e senhoras que acompanham o nosso canal Lindo Lindo E aí compadre, tudo bom? Meu cunhado e compadre, João Carvalho Direto da Fazenda Carvalho Sítio Velho Amaro, Santana do Ipanema Meu sobrinho Jonas, Jonas Cria Bovino da raça, Sandro Lindos animais Bovino da raça, Sandro Meu sobrinho, João O João, ele cria bovinos da raça Neroli O João cria bovinos da raça Neroli E o mais novo que é o Jonas cria bovinos da raça Sandro Lindos animais Direto da Fazenda Carvalho Sítio Velho Amaro, Santana do Ipanema Em Alagoas Todos os anos Que eles participarem É bem-vindo da profissão E o carro de sua produção de Santana Abertura da festa em Nossa Senhora Santana Lindos animais E o canal Paraíso Mostrando com exclusividade Para os senhores e senhoras Que acompanham um novo novo canal Os novos amigos Escritos e irmãos E por gentileza Que não foi inscrito ainda no nosso canal Se inscreva no nosso canal Não é fácil a gente produzir Para o meu público A gente aproveita As horas vagas A gente tem outras atividades Nas horas vagas Finais de semana A gente vai Fazer vídeo Para mostrar para os senhores e senhoras E mais de 70% Das pessoas que assistem Os nossos vídeos Não são inscritos No nosso canal E por gentileza Vocês se inscrevendo No nosso canal Está ajudando Ajudando muito Gente Fico muito agradecido Que lindos animais Como eu falei Anteriormente Daqui a pouco Dá início A posição Do carro de bois Com destino A cidade de Santana do Ipanema Abertura da festa De senhora Santa Ana Padroeira de Santana do Ipanema Em Alagoas Imagens fantásticas Belíssimas Animais A vida A família E o trabalho De cada um dos senhores Lembrando Que o rei temos Esse nome Que o rei Para pagar Que teremos Do dia 25 Aqui no parque A disposição O leilão de gado Muitos aqui São doadores Então Se não fizeram ainda As suas mãos Forças E procurarem Começam o leilão de gado O senhor Existiu por aqui São Juarez Zé do céu Narciso São responsáveis E no leilão de gado E mostrando Com essa possibilidade Para os dois E senhoras Que acompanham O canal Estamos mostrando imagens Do carro de boi Procissão Que terá Início daqui a pouco E a gente Está mostrando Imagem Desses belos Belíssimos animais Direto do parque De exposição Isaías Vieira Rego Em Santana Do Ipanema Alagoas 17 de julho De 2022 Abertura Da festa De Nossa Senhora Santa Ana Em Santana Do Ipanema Alagoas Alagoas Muita chuva No sertão Alagoano Quando O meu pai Casou Com a minha mãe Minha avó Deu uma junta De boi E um carro De boi Meu pai Foi carreiro Durante 10 anos Era Através Do carro De boi Trabalhando Com o carro De boi Que ele tirava Os tempos Para a gente Lá em casa Meu pai Foi carreiro Dez anos Dez anos Que ele tirava Que ele tirava Cada um Mais lindo Do que o outro Gente Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe Com os amigos Se gostou Se gostou do vídeo E até o próximo vídeo Se o bom Deus Nos permitir Fique todos Com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo